Salve, salve pessoal, eu sou o Douglas e vocês estão aqui no Douglas na Gringa, é aqui eu costumo dizer que vocês veem o que a mídia não mostra e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui a viagem do podrão. É, hoje chegou o grandidinho, enfim, chegou o dia de sair daqui, vai sair daqui e vai ir lá para pintar ele, deixar ele novinho e fazer toda a parte mecânica e vocês vão estar acompanhando aqui, vai vir aqui o reboque buscar ele para poder levar até o mecânico. Peço um favorzinho para vocês, vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscreva aí, comente, compartilhe, ajuda aí o canal está crescendo, bora fazer esse canal crescer aqui e vocês acompanhar essa novelinha aqui do podrão que está ficando muito giro como se diz aqui em Portugal e vem muita novidade agora aqui uma atrás da outra o podrão está andando e em breve vai estar na pista. Então bora lá, eu vou ligar lá a bateria novamente, vamos puxar ele aqui para fora, levar ele lá para a rua lá em cima e aguardar o reboque vir buscar ele aqui. Aqui ó, aproveitar e mostrar, já tem umas coisinhas que é para levar lá para o mecânico, outras eu vou ir buscar, vou ir comprar outras peças que vai ser da parte aqui que vocês votaram aí pela internet, pelo Instagram, como que nós vamos colocar aqui CGTI, CR32, nós vamos montar aqui, eu vou ir buscar as peças e vocês vão acompanhar em outro vídeo também. Isso aí, veio muita coisa legal aqui no podrão, bora lá, bora lá começar, bora lá colocar ele para funcionar e tirar ele daqui. Aqui bateu, pegou filho, coloquei lá a bateria, já pegou na mesma hora, está a luz aí do airbag acesa, mas porque está sem banco e aqui o volante que vai vir aqui vai ficar top também, vocês vão poder estar acompanhando aí, vocês já viram no outro vídeo que saíram as coisas daqui para fazer, ele já me mandou foto do volante, ficou muito top. Já está aqui do lado de fora, já puxei do lado de fora, vamos pôr as matrículas de volta aqui para não perder o carro, né? Olha o estado da pintura aí, depois do jeito que vai ficar, vai ficar top. Enfim, ele saiu da toca aí, está aqui fora, estamos aguardando aqui o reboque chegar para pôr ele, mas foi o que eu falei, lá dentro estava escuro, não dá para ver direito, mas a lateral, a pintura está zero, só capô e teto que está ruim, o farolzinho ficou top demais, hein? Olha isso, esquece, ficou muito top. É um projetinho aí que não é, vou ser sincero com vocês, não é peça original, igual farol, dianteiro, traseiro. Eu estou montando conforme dá para me montar, mas eu acredito que eu vou surpreender muitas pessoas e vai ficar muito top, muito bonito aqui. Ele, vocês vão ver ele aí, muito evento aqui, Stence. Até o próprio farol traseiro aí, ficou bem legal, bem legal. Essas jantos, bonita, 17, mas eu quero pôr outras. Já passou duas horas, estou aqui aguardando, vamos ver se o reboque chega para poder estar levando o carro aqui, vamos ver, vamos ver. Vamos colocando ele aí, ó, no reboque. É, agora ele vai. O prato que ele merece aí, para ele voltar, voltar já com outra cara, está subindo aí. Então, então bora lá acompanhar aqui, nós vamos levar lá para o mecânico agora, vocês vão estar acompanhando comigo aqui. Eu vou pegar o outro carro, eu vou ir no outro carro e ele vai ir aqui no... Já estou na estrada aqui, indo de encontro aqui, com o reboque seguindo. Nós vamos levar o carro até a finalaria, até o mecânico, onde vai fazer o serviço. Então, bora, bora para lá. A estrada está esquisita o tempo demais, tempestade de areia aí acontecendo. Virar a câmera aqui para vocês que estão vendo. Olha aí, chega a ser até um pouco assustador isso aí, né, do jeito que o tempo está, olha isso. É muita areia, gente, é muita, muita, muita areia mesmo. O que está tendo aí no ar, tempestade de areia, aí vamos que vamos. Já perdi aí um pouco de vista o reboque, daqui a pouco ele me alcança aí. Já chegamos aqui na mecânica. Agora aí vem com um bichinho aqui, ó, que se bebe, hein, filho? Você está doido, já estamos aqui, vamos tratar de tudo agora. Vamos tirar ele aqui, puxar lá para dentro. Então está aí, ó, o carro está aqui já, já na mecânica aqui no Zeca, já combinei com ele o que nós vamos fazer. Vou explicar para vocês aqui um bocadinho do que vai ser feito. Nós vamos pintar o carro todo, vamos fazer a pintura todinha nova. Dava para utilizar essa pintura aqui porque ela está boa, mas a princípio vamos pintar toda ela. E eu decidi, vou pôr o kit aqui do Golf GTI. Não vai ser do R32, como grande maioria da malta faz, eu decidi fazer diferente. Vai ser do GTI. Vai vir as embaladeiras aqui, vamos trocar aqui na frente. Vai vir ali atrás também aqui em cima. A parte de baixo vai vir o kitzinho do GTI aqui, nós vamos colocar nele. Vamos pintar ele todinho de preto mesmo, vamos deixar a cor original do carro. Mas vai ficar top, bonito aqui. Vocês vão estar acompanhando, vou vir aqui acompanhar aqui o serviço que vai ser feito. Vamos mexer aqui na parte da mecânica, fazer aqui as coisas que tem que fazer, partir do motor, ver o vazamento, trocar pastilhas de freio, ar-condicionado. Vamos dar uma geral aqui nele para quando ele sair daqui, ele sair daqui somente para ir montar a interna. E aí é pau na máquina, já pode estar andando e aí só ficar aguardando os detalhes, gente nova, suspensão, enfim. Mas aí já vai estar andando. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí, o podrão agora já não está mais na garagem, já está aqui no mecânico que vai fazer as coisas acontecerem. Porque futuramente, talvez eu troque aqui as pastilhas, os discos de freio, coloque um maior, um mais bonito, enfim. Vamos ver, mas isso é plano para o futuro, vocês vão estar acompanhando aqui. Se vocês não são inscritos no canal, eu peço para vocês se inscrevam aí, comentem, compartilhem, falem aí. Dê ideia aí do que nós podemos estar fazendo aqui no podrão. Dá ideia aí da gente. Eu tenho uma ideia aí na cabeça, muito forte já da gente que eu quero colocar, mas estou aí para escutar de vocês aí, a opinião de vocês. Que antes ficaria legal aqui nesse Golf que vai ser então um GTI, exatamente, é um Golf GTI. Então vamos ficar com a imagem dele aí, desse jeito. E depois vocês vão ver a mudança esteticamente dele e também na pintura, tudo. Já vão ver, já modificação depois do projeto aqui do podrão. Está andando aos pouquinhos, aos pouquinhos as coisas estão acontecendo. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no Douglas na Gringa. E é o que eu peço para vocês, fortaleça o canal, ajude em não estar crescendo. Se você não é inscrito, se inscreva aí, comente, compartilhe, deixe seu like.